É firme, é branca e tem força É a única rosa ralva Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira Vivam todas as rosas Rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam Rosas que nós amamos Vivam todas as rosas Rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam Rosas que nós amamos Nosso oró já plantou Muitas rosas lindas Branca, vermelha, amarela Uma se sobressair É uma rosa Que exala o amor País, liberdade É bela e mostra lealdade É firme, é branca e tem força É a única rosa ralva Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira É firme, é branca e tem força É a única rosa ralva Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira Vivam todas as rosas Rosas de todas as cores Rosas que nos perfuman Rosas que nós amamos Vivam todas as rosas Rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam Rosas que nós amamos Nosso oró já plantou Muitas rosas lindas Branca, vermelha, amarela Uma se sobressaiu É uma rosa Que exalve o amor País, liberdade É bela e mostra lealdade É firme, é branca e tem força É a única rosa alma Quando a vez o cinto inteira Alma forte da mulher brasileira É firme, é branca e tem força É a única rosa alma Quando a vez o cinto inteira Alma forte da mulher brasileira É firme, é branca e tem força É a única rosa alma Quando a vez o cinto inteira Alma forte da mulher brasileira Então eu vou conta que sebe o cinto inteira Amém, entrena �-se Livrar